Bom, hoje vamos continuar aqui com Super Mario World, New Super Mario World 2, Around the World, vamos lá. Agora meu joelho tá doendo que só a peste, mano, vamos lá no Ruinated World. Meu joelho tá doendo que eu bati o bagulho quando tava trabalhando lá, mano. Nossa senhora. Parece agora que quando eu dobro o joelho, parece que a perna vai cair, mano. Tá doido, mano, parece que eu levei uma martelada do Hammer Bros, esse bicho aí. Ó, vê que aqui é só um bicho grande, né, mano. Peraí, peraí, que tem coisa aqui em cima, tem que lembrar que tem wall jump, essa hack, às vezes eu esqueço disso, mano. Vamos ver o que tem aqui em cima. Tem mais coisa aqui? Claro que tem que ter. Caramba, o que tá acontecendo com a música, velho? A música vem... O que foi isso, mano? Isso aí foi meio bizarro. Ah, garota, não vou importar muito em perder vida aqui, cara. Olha, você deve ter notado que tá saindo... Na verdade, pra quem tá no canal aí, deve ter notado não, né? Já sabe que tá tendo bastante vídeo. Mais do que... Deixa eu aumentar o som pra mim, rapidão. Sabe que tá tendo bastante vídeo aí, em comparação a antes. Tipo, bastante série, bastante vídeo, só que tipo, os vídeos tão saindo bem mais frequentemente do que antes. E isso é pra compensar que não dá pra fazer live, né? Tipo, eu não tô dando tempo pra fazer live. Porque live, pelo menos, seria tipo, uma, duas horas. Mas... Vídeo? Vídeo dá tempo de fazer, pelo menos. Tipo, live tem o problema de ser interrompido também. Nossa, o vídeo tá imortal agora, né? Live tem o problema de ser interrompido e coisa assim. Então, tipo, fazer live é mais difícil. Tem que fazer o setup e tudo. E às vezes... Às vezes é mais raro isso acontecer. Pode ser que, tipo, o negócio simplesmente não vai funcionar. Ou trollagem, o negócio não vai funcionar por causa que... Sei lá, a internet falhou, alguma coisa assim. Às vezes, né? É um pouco mais raro esse daí acontecer, mas... Em geral é por falta de tempo de live mesmo. As condições pra fazer live não estão sendo... Encontradas aí. Então, tipo, vídeo é mais fácil. Porque eu posso gravar o vídeo. Aí, outra hora, eu posso... Tipo, eu deixo o vídeo lá. Eu gravo uns 10 minutos de vídeo só. Por aí. Aí, outro... Aí, outro dia, eu pego pra editar ele e coisa assim. Porque o tempo tá curto, né? Double size tempo. Vamos lá. Tipo, o meu tempo não tá tão grande assim pra live. Mas... Ah, isso aqui vai ser que nem o Mario Bros. 3. Não é? Exatamente. E aí, cara. Eu não vou acertar pra fazer secreta disso aqui, não. Enfim, como não dá pelo tempo pra live. Então, é tipo, é vídeo mesmo. Claro que live dá tempo de vez em quando, mas... Tá bem mais difícil arranjar, tipo, um tempo específico pra live. O negócio mesmo é vídeo. O negócio da... EveryVs é os vídeos. Entendeu? Então, é tipo... É tipo... Vocês podem ver esses vídeos como tudo como se fosse uma espécie de... Uma espécie de live, entre aspas. Ai, cair aqui agora vai ser ruim pra voltar. E agora? Tem que voltar só naquela porta mesmo. É tipo... Ver essas séries como se fosse, tipo, mini pedaços de live. Tipo, live... Vários... Micro lives em tamanho pequeno. Que basicamente vai funcionar da mesma forma. Então... É basicamente isso. Veja isso aqui como se fosse umas lives. Claro também que tem... Tipo, como se fosse uma série também, né? Obviamente, tem isso também. Sempre existiu série no meu canal. Apesar de eu ter quase parado de fazer. Então, tipo... É isso, cara. A série voltou também... A série voltou por causa disso, na verdade, né? Pra ser bem mais específico. O motivo principal da série ter voltado era... No começo era por causa que eu tava com positivo número 2, né? Mas agora é... Por causa que realmente é tipo... Realmente eu... Não tenho... O tempo ali pra fazer a live. É mais fácil fazer esses... Vídeo que é tipo... Vídeo é um bagulho rápido de fazer. E ficar me preocupando... Assim, que eu não vou ter tempo pra rosetar o vídeo. Coisas... Vídeo é bem mais de boa. Tipo, pode parecer meio controverso isso. Porque vídeo geralmente é... Dá mais trabalho que live. Na maioria das vezes... Tipo... Pra maioria das pessoas, né? Eu acho que vídeo dá mais trabalho que live. Mas os meus vídeos de série, eles são bem básicos. Então... Não é nada do trabalho assim fazer eles. São bem... Bem... Basicão mesmo. Eu só gravo aqui e edito. Então é tipo... Literalmente como se fosse uma live mesmo o negócio. Tem nada demais. Ah, eu achei a Palência Secreta. Eu falei que não ia achar, acabei achando. Sem querer. Vamos lá, né? Eu aceito. Com essas músicas desse jeito, daquele jogo. A Tower of Heaven. Eu acho que era isso o meu jogo. Eu não pesquisei desde que eu... Peguei a última Palência Secreta. O jogo que eu ainda quero jogar no canal também. Eu não sei do formato de vídeo que ele vai estar. Mas... Eu ainda quero jogar ele. Não sei se ele vai estar em vídeo ou vai ser só em live mesmo. Não sei como é que vai ser o esquema. Vou perder aqui o vídeo. O que faz? Eu tô aqui. Isso aí foi minha culpa também. Ó. O cara gigante aí querendo me pegar. Sai fora. Que coisa mais feia querendo me pegar. Se ele desse tamanhão, velho. A busca tão boa desse jogo. A Tower of Heaven. Oh, rapaz. Aí você me ferra, né? Carra na parede, Mario. Oh, pelo amor de Deus. Eu fico chateado. Toma. Sim, garoto. Boa. Rewind é a vida. Antes eu falava save é vida. Agora... Agora... Agora a minha relação com save acabou. Agora é só com rewind. Mentira. Mano, tem relação com os dois, né? Código número 3, 6. Número 6. Beleza. Eu meio que não ligo pro... Pro número do código, porque no final do conteúdo eu vou ver tudo mesmo. Mas... Eu só tô fazendo isso aqui porque é da hora de desbloquear as coisas também. Azuri Alcazar. Alcazar ele faz o quê? Ele deixa de ser solteiro. Ô, louco, mano. Essa aí foi piada... Nossa senhora, cara. Ô, rapaz. Você sabia que essa daí foi a pior piada que você já fez na sua vida, mano? Ô, velho. Você me lasca. Tem umas músicas de Crash aí. O gol da música de Crash até, assim, é engraçadinho, mas... Se eu for bem sincero, acho que eu preferia mais aquele acionário do... 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 Do primeiro desse aqui, do... Do primeiro no Super Mario World... Das hack desse cara aqui, mano. A acionário era mais... Era mais doida, mano. Podia até combinar menos, mas... Era mais da hora. A acionário do negócio. Tá bem Crash, bagulho. A acionário do Crash é bacana, mas... Nem se compara com aquela música da Catedral, lá do... Do primeiro. Do Super Mario World, atualmente, que é o Orbs, lá, né? Aquela ali era insana, aquela música. Aqui é mais de boa. Ah, tá. Só vai me ensinar que eu preciso apertar... Encostar no negócio, né? Pro bagulho começar a fazer o caminho. Cara, meu joelho tá dolorido demais, velho. Que teste é esse? Nossa senhora, espero que eu não tenha que trocar de joelho, mano. Nossa senhora. O bagulho que... Pedaço de... Da peça do robô que bateu na minha perna foi... Cara... Não foi insano, mano. Não foi tipo um robô normal, não, mano. Bateu o... Tipo... O Ultraman bateu na minha perna, velho. Tá. Ô caramba. Não, eu não vou conseguir bater no negócio, velho. Ah... Ah, velho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Aff... Ai, tem que entrar de novo aqui. Vai, que dá isso. Vou resetar o bagulho. O PST aqui é tenso. Tá, primeiro a gente tem que fazer o negócio, então. Vamos fazer o negócio antes, então. Vamos fazer antes aqui, porque é melhor. Ai caramba. Já começou? Ele já tá vindo. Peraí. Peraí, rapaz. Meu Deus. Ah, mano. O que eu faço ali? Ah, mano. Olo. Pelo amor de Deus. Fiquei muito complicado, velho. Peraí, peraí, peraí. Real Mind me ajuda, velho. Essa fase é meio complicada, cara. Viagem é essa? Entra aí, filho. Nossa senhora. Tá, essa daqui foi complicadinha, velho. Vou pegar o Switch aqui, azul. Boa. É, agora ele falou. Agora vai embora, por favor. Nossa. É assim que me trata, é o Switch azul. O que eu te fiz, velho? Oxi. Falou agora vai embora. Tá assim já, o Switch azul. Tá se achando bonzão? Tá. Não, o Switch azul, você acha o bom, né? Da parada. Ele realmente tá... Realmente se acha o cara, só porque ele é o último Switch aí, tá se achando já, mano. Cara, ele já tá se achando. Não é porque se é o último Switch que você é o melhor, né, mano. Nem sempre os últimos ficam... Quer dizer, os melhores ficam por último. Nem sempre é assim, velho. Se liga aí, o Switch azul. O botão azul da sorte. Eu vou só jogar a versão pequena da fase, vai. É mais rápido também de passar. Passar logo essa fase aqui de esgramenta. E lá pra cima. Ah, vai ter um micrônio micróbio ali, velho. Tudo bem. Microscópico, na verdade. Falei micróbio, velho. Acabou essa fase logo. Vai, termine. Muito obrigado. Cara, eu vou deixar essa live... Nossa, eu falava live, tô ficando doido. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, né? Então, isso... Ah, desculpa, bate muito forte o microfone agora. Essa é, valeu aí, tá? Deixa eu falar, não sei, é foi.